A gente tem uma crença de que se a gente for investir numa economia mais sólida, numa economia maior, por exemplo, a economia americana, poxa, é melhor investir lá, eu vou ter uma maior rentabilidade, porque lá tem uma economia mais desenvolvida, porque lá não é tão instável quanto no Brasil, porque lá já é algo que não é um país emergente, não é um país desenvolvido, é um país já desenvolvido. Quando, na verdade, a gente para para olhar, será que, pergunta que fica, será que no longo prazo, o que você acha que rende mais no longo prazo? Ações brasileiras ou ações americanas? O que a realidade dos fatos nos diz? Deixa eu mostrar aqui na tela do computador para você, tá? Olha só, quando a gente olha, o que eu estou olhando aqui, tá? Eu estou olhando o gráfico do índice Bovespa, nessa linha azul, o que é esse índice Bovespa, Vinícius? Por favor, me ajuda. O índice Bovespa, ele é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, então, se essa linha azul está subindo, significa que, na média, os preços das ações estão subindo. Se essa linha está caindo, significa que, na média, os preços das ações estão caindo, tá? Por quê? O que é uma ação? É uma parte de uma empresa. Então, quando eu compro uma ação, estou comprando uma partezinha de uma empresa. Por qual preço essa empresa está sendo negociada na bolsa? A cada ação dessa empresa. E aí, é feita uma média, com base nesse índice aqui, o índice Bovespa, e ele calcula quanto que está subindo ou quanto que está caindo. A gente consegue perceber, ó, que, desde lá de 94 até os dias de hoje, até maio de 2021, fim de abril de 2021, a data desse vídeo aqui, o que a gente consegue perceber? Que as ações brasileiras se valorizaram 8.960,45%. Enquanto isso, nessa linha, ó, amarela, está o SPX. O que é o SPX? O SPX é um ETF, é um fundo de investimento que replica um índice semelhante ao índice Bovespa, certo? Ou seja, essa aqui é a melhor representação do índice S&P 500 para a gente. O que é o índice S&P 500? É um índice americano equivalente a esse índice Bovespa. Ou seja, se aqui, nessa linha azul, a gente tem o termômetro das ações, quando a linha sobe, quer dizer que as ações estão subindo. Quando essa linha cai, quer dizer que as ações brasileiras estão caindo. Nessa linha aqui, amarela, é o termômetro das ações americanas. Esse índice S&P 500, ele pega as 500 empresas com o maior valor de mercado da Nasdaq e da Nise, que são duas bolsas de valores dos Estados Unidos, certo? E ele calcula quanto, em média, essas ações estão subindo ou caindo. É basicamente o termômetro das ações americanas. E a gente vê que a rentabilidade em dólar desse S&P 500 foi 788%. Só que o que acontece? A gente tem que fazer uma conversão. Não é uma lavada de 8.000 a 700. É uma lavada assim, mas é uma lavada menor. Por quê? Se a gente, brasileiros, se a gente for lá investir nesse S&P 500, no SPX, que é esse fundo de investimento, que a gente pode acessar esse índice, tá? O que acontece? A gente também vai ter, vai ganhar a valorização do dólar nesse período. Então, pra eu conseguir te mostrar esse dado real, quanto que foi para os brasileiros? Quanto que foi para os brasileiros, certo? A valorização desse índice S&P 500, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma conversão que eu já fiz aqui pra você. Eu quero te explicar, eu quero que você entenda, tá? Como assim uma conversão? Ó, o que que eu te falei? O índice Bovespa, ele se valorizou 8.960%, tá? Ou seja, as fundas brasileiras, em média, de 94 até 2021, se valorizaram isto aqui, em média. Agora, o SPX, o que eu te mostrei ali, que retrata o S&P 500, ele se valorizou 788,98%. Só que o dólar, nesse período, se valorizou 547,10%. Então, como que eu descubro quanto que o índice S&P 500, quanto que, na média, as ações americanas valorizaram, de 94 até 2021? Quando eu multiplico isso por isso. Que foi justamente o que eu fiz aqui, ó. O resultado dessa valorização para os brasileiros é, basicamente, a multiplicação disso por isso. Ou seja, o que que eu fiz aqui? O que que eu consigo, a que conclusão eu chego? Que as ações brasileiras, nesse intervalo de tempo, subiram quase 9.000%, enquanto as ações americanas superaram um pouco mais, dei 4.300% de rentabilidade na média, tá? E aí, quanto a mais as ações brasileiras subiram em relação às ações americanas? As ações brasileiras subiram o equivalente a 207% das ações americanas. Ou seja, subiram duas vezes mais. Um pouco mais do que, um pouco mais do que o dobro do que subiram as ações americanas. Isso aqui, essa conta, comprova pra gente que, no longo prazo, as ações brasileiras, elas se rentabilizam mais do que as ações americanas. E aí, vamos lá.